E aí, tudo bem? Bom dia pra você, desde que você não se chame Sérgio Moro. Pois é, você imagina como é que tá amanhando o Moro, pois ele fez tanto pra ser ministro do STF, vai ser obrigado a sabatinar o Flávio Dino, um inimigo político, pensa bem agora como é que vai ser. Eu não queria estar na pele do Moro, não, porque assim, o Moro era juiz, aí cresceu o olho pra cima do STF e resolveu ajudar o Bolsonaro a ganhar a eleição, prendendo o Lula. Aí depois tudo veio à tona, todo mundo descobriu o plano, ele ficou sujo na rodinha. Agora tá à beira de ser caçado, tem um processo aí na beirinha de ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pra caçar o mandato dele, tudo indica que o mandato dele vai ser caçado. Mas antes de ser caçado, ele ainda vai ter oportunidade de sabatinar o Flávio Dino pra ministro do STF. É por isso que eu tô dizendo, bom dia pra você, desde que você não seja o Sérgio Moro, né? Porque, de fato, o dia dele, acho que não vai ser bom, não. Aliás, hoje de manhã, o Sérgio Moro usou o mesmo argumento da grande mídia, e de parte da esquerda, falando em diversidade. É hilário. Até parece que a direita está preocupada com isso. A direita está querendo qualquer argumento contra o Flávio Dino, mas não vai funcionar. É muita hipocrisia usar uma pauta ligada ao identitarismo, que a direita tanto combate. De qualquer forma, a própria oposição já admite que o Flávio Dino será aprovado. Segundo um levantamento feito pelo Estadão, o Dino já teria nove votos a mais do que o necessário, para aprovação do seu nome. Falando em Sérgio Moro, eu gostaria de lembrar que o depoimento dele, no processo que pode levar à caçação dele, está marcado para o próximo dia 7 de dezembro. Membros do PL, e do PT, já duvidam que ele vá aparecer para depor. A avaliação da oposição a Moro é de que as provas, entregues à Justiça Eleitoral, por Podemos e União Brasil, antigo e atual partidos do parlamentar, respectivamente, transformaram o depoimento dele num momento delicado do processo. O ex-juiz suspeito Sérgio Moro enfrenta uma nova complicação em meio ao seu processo que corre no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode, inclusive, fazê-lo perder o seu mandato como senador da República. Foi exposta uma relação entre a campanha de Sérgio Moro e um policial militar da ativa, que estaria sendo bancado como segurança durante a pré-campanha de Moro, que, inclusive, chegou a fazer pré-campanha à presidência da República, mas acabou não dando certo e ele foi eleito como senador. Esse policial, que é o Gledson Apolinário, chegou a ser réu, em um caso, de homicídio, ele é acusado de homicídio, e o fato de atuar como segurança também para uma campanha eleitoral, configura uma grave transgressão na polícia militar, porque ele é um policial militar da ativa. Então, foi exposta essa relação entre a campanha de Sérgio Moro e esse policial militar, e agora a gente vai ver quais os desdobramentos disso. Hoje, também, o Bolsonaro disse que tem que engolir o Valdemar Costa Neto, em relação a escolhas de quem será candidato pelo partido em 2024. Ele disse que a palavra do Valdemar Costa Neto, ex-mensaleiro, condenado e preso, é a que prevalece. Tem mostrado para o Brasil que somos diferentes de verdade. E para ser diferente, jovens parlamentares aqui, você tem que ceder alguma coisa. O Valdemar fala que eu mando no partido, gostaria que fosse verdade. Mas, a palavra final é dele, e nós temos, realmente, tido problemas que todos os partidos queriam ter. Vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Então, isso não é fácil. E, da maneira do possível, me coloca no lugar deles, coloca no meu lugar. E, para nós podermos crescer, nós temos que abrir mãos. Então, por vezes, eu engulo um candidato do Valdemar, depois ele engole um candidato meu. É até engraçado ver essa submissão do Bolsonaro ao Valdemar Costa Neto. Vamos relembrar o que ele próprio falava durante as eleições de 2018? O outro nome que você falou aí, Valdemar da Costa Neto. Já foi condenado no meu salão, está citado. Citado não, está bastante avançado. As citações dele, o tocante da Lava Jato. Eu converso com o Magno Malta. Qual partido não tem gente com problema? Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com o presidente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Não existe o tomar lá da cá, não existe isso aí. Está fora de cogitação. Enquanto isso, falando ainda de direita, Nicolas Chupetinha deu piti, hoje, depois que a ministra da Saúde precisou se retirar da comissão na Câmara, para compromissos da pasta. Ele simplesmente começou a bater boca, tentando aparecer, como sempre faz, mas foi combatido por deputados da situação. A ministra tem mais o que fazer, do que ficar debatendo com um zé ninguém. Eles são reiterações de respostas anteriores. Eu vou precisar me ausentar. Eu estou indo para a missão em Dubai com o presidente Lula e deixo aqui o registro de que continuaremos a ser o Ministério do SUS e da Defesa da Vida. Muito obrigada. Ministra, só um minuto. Eu combinei com a sua assessoria, por gentileza, que nós teríamos quatro horas de audiência. Nós temos ainda, alguns líderes, não temos quatro horas, temos três horas de audiência. Eu peço que, V. Silêncio Fique, ainda tem, eu gostaria, não foi, eu quero deixar claro que esse não foi o combinado. Deputada Bia, questão de ordem aqui. Não, esse não foi o combinado. É uma ministra que não... Olha, a audiência vai continuar. Eu peço que os secretários permaneçam. Para finalizar o vídeo, fiquem com essa notícia que mostra como o governo Lula, e principalmente o Ministério da Justiça do Flávio Dino, estão trabalhando contra a bandidagem. Ao contrário do governo passado, os grandões estão sendo pegos. Deve ser por isso que estão desesperados. Polícia Federal, nas ruas, nesta manhã de terça-feira, 28 de novembro. Quatro estados da federação estão sendo visitados. Olha só para os detalhes desta operação. Ela é gigantesca. E já vou dar as cidades, esses quatro estados. Os estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Presta atenção. Os fatos investigados constituem, em tese, crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, e crime contra o sistema financeiro nacional. E atenção às cidades que estão recebendo a visita da Polícia Federal. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nove visitas. Cidade Palhoça, também em Santa Catarina, mais três visitas. Porto Alegre, duas visitas. Curitiba, onze visitas. São Paulo, mais três visitas. Tem gente que parece que acordou e ficou apavorado com as batidas na porta da Polícia Federal. Tchau. Tchau.